Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? E bom, meus amores, ao conteúdo do vídeo de hoje, eu vim aqui estar... Hoje eu vim aqui estar falando top hoteles que merecem mais reconhecimento. Mas antes, eu quero super agradecer pela nossa netinha de inscritos, ignore o barulho de fundo que é o vizinho e também que tá chovendo aqui na minha cidade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Mesmo pelos nossos 102.270k aqui no nosso canal, né? Eu tô muito feliz que eu bati 100k. Enfim, então vamos lá. Aí antes, eu quero super que vocês passem no meu TikTok do canal, que o perfil é esse, ó. Bom, gente, passem no meu TikTok, que o nome é esse daqui. Tipo, tô muito feliz que os meus três novos vídeos estão super desflopados. Estou muito feliz. Enfim, que lá eu tô postando vários vídeos exclusivos, que às vezes eu vou postar vídeo de 10 minutos lá no perfil do TikTok, então passem lá. Então... Bom, gente, bora lá. A primeira aí é o tela, né? É aqui, ó. Deixa eu pesquisar aqui pra vocês. Rei Emanuele. É a Rei Emanuele. Ai, qual é o nome? Rei Emanuele. Ignora meu teclado todo bugado, né? Passem no canal... Esse daqui é o canal da Rei Emanuele. Você merece os seus 300 inscritos. Logo, muito rapidinho. Que você é tão perfeita, só que não desista. Por favor, que você é perfeita. Bom, gente, a próxima aí, o tela é... É a XAEMU. XAEMU. Qual é o nome mesmo? Ah, ignorem. XAEMU. XAEMU. Né? Esse canal aqui é muito perfeito, né? Peraí que não tá aparecendo aqui. Deixa eu só ver aqui, ó. Tipo, você merece logo os seus 1K. Caraca, cadê os 1K dessa perfeição de pessoa, véi? Olha isso. As capas tudo perfeita. Tipo... Merece logo o Zoom Cap, né? YouTube. E, bom, gente, tipo, o canal é todo organizado, né? O canal é da Lola. Tipo, é perfeito o canal, né, gente? É, tipo, eu acho tão perfeito. E o próximo canal é do meu amigo, o Rei Jonathan. Na verdade, o Rei Benjamin. Tipo, olha o banner. Tipo, ele tá na era de e-boys, né? Aqui o e-boy que ele usou. Até que é bem legal. Só que, claro, ele não tem. Ele só postou um vídeo. E eu botei aqui. Tipo, esse sobre aqui eu usei uma vez. E também é da Bia, da Rei Emanueg. Bom, gente, o próximo... A próxima aí, o Tela é a Rekit Juju. Se eu não me engano, é isso, né? Rekit Juju. Rekit Juju. É, Rekit Juju. Esse canal aqui, só que eu ainda não sou inscrito. Porque o YouTube tira a minha inscrição. Mas, enfim, né? Minha gente... Bom, até que eu olhei esse vídeo aqui dela. Que apareceu na minha pariu. Dei, eu me inscrevi e tal. Tipo, as capas, tipo, é muito bonita. Olha, essas capas, que bonita. Tipo, né? Só que a comunidade, ela não posta há um mês. Mas, tudo bem. Ela que decide se vai postar ou não. Que o canal é dela. E, bom, gente. A próxima aí, o Tela... É, tipo... A Rei adora ela. Tipo, essa aí, o Tela merece logo... O 110k... Né? No canal dela. Que, tipo... Ela... Eu acho ela perfeitinha, né, gente? Então, minha gente. Foi esse o vídeo. Espero super que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Foi esse o vídeo. Tchau!